Tô sentada numa posição rica pra começar esse programa. Descobri que eu tô com um cabelo chamado messy hair, não pode mecer no hair. Uou! É um programa de humor. O nome é Fale Conosco. Bem-vindos. Tudo bem? Tudo bom? Fica à vontade, senta onde você quiser. Vamos começar hoje aqui, enquanto você vai estar resolvendo aí a tua vida. Você tá no escritório, não sei onde você tá. Vou falando o programa de hoje. Qual é a temática do programa de hoje? É uma temática que trabalha o não-realismo. O Fale Conosco de hoje é nonsense, que vem do latim. Do non-sense. Adoro falar que vem do latim, porque fica chique, parece que você tem cultura. E eu nessa pose falando que vem do latim? É isso, vamos começar? Deixa eu só sair dessa posição que já dá uma dormência. Vamos lá. Maria dos Remédios fala assim, para o canal GNT, boa noite. Na TV aberta, qual o canal? Na TV aberta depende qual a programação que você quer ver. Maria dos Remédios tem programa de saúde, de remédios. Michelle e Cristina, para o canal GNT. Essa é a minha foto. Michelle e Cristina, para o canal GNT. Como descobri o formato do meu rosto? Olhando no espelho, não? Olha, está bem puxado. Descobri o rosto. O formato do seu rosto é pixelado. Natasha fala. Oi, eu estava querendo saber sobre um programa que muito tempo eu vi, que eram quatro apresentadoras, três mulheres e um homem meio gay. Eles montavam festas para pessoas e num dos episódios fizeram uma festa para uma livraria. E os bolos eram ovos de dragões? Eu queria muito saber disso, obrigado, mandar a resposta para... Esse ovo de dragão aí, tu experimentou um negocinho aí, né? E começou a ver ovo de dragão. Só para te informar oficialmente, esse programa nunca existirão. Então não houve esse ovo do dragão. Mas, Caverna do Dragão houve. E até hoje eles não saíram de lá, né? É nonsense o nome do programa, né? É, eu desculpa, é um equívoco que eu estou tentando procurar o sentido. Mauro Matos Vieira, para o canal GNT. Boa noite. Meu nome é Mauro. Atualmente moro na cidade de Eunápolis, na Bahia. Morei no Rio de Janeiro e eu e minha esposa gostaríamos de saber se a dona Risoleta tinha um cachorrinho macho de raça maltês. E morava em Ipanema. Na época eu tinha uma fêmea e fizemos o cruzamento dos dois no apartamento da dona Risoleta. Casa da vovó. Depois eu e minha esposa mudamos para Vitórias Santo. Do cruzamento, nasceu um único filhote. Hoje estamos morando na cidade de Eunápolis, na Bahia. Vimos a dona Risoleta no programa e nos lembramos dessa época. Eu gostaria de mandar um grande beijo para a dona Risoleta. Ela nos tratou muito bem. Com muito carinho. Um grande beijo. E estamos à disposição para ela, Risoleta. Obrigado, Mauro e Denise. Mauro, que bom. Eu espero que você tenha se estabelecido depois de tantas mudanças, né? O cachorrinho vai bem? Está tudo certo? Manda um beijinho para esse filhotinho que agora, depois de tantas mudanças, já deve ser um adulto. Mauro e Denise. Canal GNT fala, não dá para a gente falar de mulher pagar meia ou não, sem discutir equidade de salário. Arroba pitch, hashtag saiajusta. Daniel Barros fala, pirralas. Eu não queria rir, porque o assunto em cima era até importante. Bacana, ô Daniel, quase cheguei no entendimento. Eu ainda luto em encontrar um sentido. Por que eu não me conformo até hoje que a gente não sabe o sentido da vida? Por que eu vou desistir do sentido da mensagem de vocês? Não é só porque ficou velho que você precisa se desfazer. Todo mundo tem seus showdós. E o hashtag mais cor por favor no GNT te ajuda com ótimas dicas de restauração. Confere aqui a restauração do jogo de mesa inteiro. Vera Lúcia Pereira de Assis, pinta de outra cor, Van Gogh cortou as orelhas por causa desta. Ah, Van Gogh, Van Gogh tava gaga. Diante, sabe, de mensagens como essa, eu perco meu emprego. Eu não consigo fazer humor diante disso. É uma afronta fazer humor diante dessa mensagem. Eu vou ler de novo. Me eximindo do humor. Vera Lúcia Pereira de Assis, pinta de outra cor. Van Gogh cortou as orelhas por causa desta. E era branco, tá? Ai, te amo, Vera Lúcia. Canal GNT posta assim. Já estamos ansiosos pela terceira temporada de hashtag Pedro Pelo Mundo no GNT. O Pedro Andrade adianta alguns detalhes agora. Nancy Mateles fala. Puxa, onde você está? Que site? Porque aqui não tem ninguém com esses nomes que você está lendo as perguntas. Nancy Mateles. Se você está nos Estados Unidos, você poderia vir fazer um clipe aqui no Alasca? Cara, o Pedro, ele faz isso. Ele faz entrega também. Só agendar. Porque, ó, Estados Unidos é desse tamanho, né? Só você chamar. Só te peço pra você mandar com uma hora de antecedência pra dar tempo dele se programar. Hambúrguer pra esse domingo? Temos! Hashtag Perto do Fogo. Flávio Cambara. Esse é dos hambúrgueres nervoso, amore. Igual a esse não. Tem. Ai, gente, hoje eu só vou ler. Yara Neres. Iris Neres. Ih, gente, Yara, será que é irmã de Iris? Yara, Iris. Neres. Não estou gestante, mas Arthur quer no leite. Oi? Vocês fizeram esse programa pra vocês ficarem rindo aí atrás. Eu fiquei um pouco constrangida. E eu nem entendi por quê. Ruborizei. É a primeira mensagem que eu fico tímida, constrangida e não entendi. Iris Neres. Não estou gestante, mas Arthur quer no leite. Quer no leite. Dando sequência. Publicações na página do GNT. Rosângela Maria fala pra canal GNT. Oi? Oi? Isso aí fui eu que respondi. O canal GNT não respondeu nada, não. Júlia Rabelo fala oi. Manuel Dias da Silva fala para canal GNT. Canal muito subjetivo, peculiar. Só um canal muito subjetivo, peculiar, pra ter um programa como esse, que lê mensagens como essa. Paulo César para canal GNT. Nunca vi um programa que os jurados, manual, o doce ou a sobremesa, é ganha ou troféu. Nem eu. Você tirou as palavras da minha boca? Nunca vi. Esmeralda Pereira Oliveira Silva para canal GNT. Do boa em casa ouvindo música com o meu cobertor. Canal GNT responde. Que delícia, hein, Esmeralda? Bom descanso. Ernesto Radeschi. Eu conheço como panqueca, igual a minha filha, fãs. E só na GNT tem isso pra deixar a mulher nervosa. É um misto de, sabe, de prazer, de dor. Canal GNT responde. Não entendemos. Ernesto Radeschi. Eu não consigo ler a mensagem, gente. Max Tom, meus fregeses. Max Tom, meus fregeses. Gostava... Desculpa. Caramba, Ernesto. Max Tom, meus fregeses. Gostavão ficar um cabelo muito bonito. Ai. Ai. Oh, meu Deus. Espero sobreviver esse programa. Max Tom, meus fregeses. Eu vou puxar esse bordão. Bordão. É um bordão, né? Já tô entrando no clima do programa. Ah, Max Tom, meus fregeses. Hum. Maria do Conceição Peixoto. Com muita satisfação, é amo esse lugar maravilhoso. Que Deus abençoe todos nós. Sempre esse Ceará maravilhoso. Ceará. Feedback. Do Cozinha Maravilha. Renata In. Uma unanimidade o chefe Claude. Até que, enfim, vocês chamaram alguém legal. Porra, demorou, Júlia. Entendi como um elogio. Não sei se o restante vai entender como um elogio. Mas Claude te agradece. Eu tava tão trabalhada na falta de sentido que eu demorei um tempo a entender esse. Michelle Uglot Servente. 15 minutos... 21 segundos. Obrigado, GNT. Macarrão instantâneo. Hashtag editor Fernando. Te adoro. GNT responde é Bernardo. Júlia responde... Né? Só pode. Ô. Leonardo Trentin. Quando você vai convidar nós, o povo brasileiro, pro programa? Hashtag me enxama. Tô te chamando agora, Leonardo. Aliás, quem quiser vir, vem. Mas aí dá teu jeito. Descobre o dia que eu vou estar aqui. Descobre... Dá teu jeito de conseguir vir no GNT. Porque eu não sei se eu podia convidar. Aí agora eu fui ousada, convidei. Mas se você chegar aqui, eu falo com você. Basta eu estar aqui. Basta você conseguir entrar no GNT. Quem quer, corre atrás. Vivian Rezende. Além do Carpaccio, o Claude fez uma super pizza. Alguém viu? Maria Clara Almeida. Alguém explica por que o Claude tirou o lacre do iogurte e depois sacudiu? Com a mão que coçou a cabeça? Não é verdade? Sentiram isso? Não faz sentido nenhum. Ele podia ter sacudido... Cozinheiro tem umas coisas assim. Eles gostam de entrar em contato com a comida. Bárbara Firakowski. Júlia. Olhei sua roupa e achei que você estava usando uma fralda florida. Achei interessante a combinação de cores do listrado com o estampado, mas a roupa não te favoreceu. Na verdade, eu que não favoreço às vezes a roupa, amor. E era mais isso que eu tinha pra dizer pra vocês, tá, Brasil? Quer dizer, era mais ou menos isso que vocês tinham pra dizer, né? Então, então, aí ó. No zero a zero. Vamos mantendo essa conversa, tá? Pode ser nesse nível. O importante é vocês mandarem. Se tiver próximo do português, já é material. Sempre aprendo. Maxon Fregeris!